O que, o que? Ai O que, o que? Ai Geral já falou, começou a comentar Que esse meu ciúme ia nos separar Começou a patifaria, começou a atrapalhar Eu que te tirei da rua e pedi pra namorar A gente brigou, já faz uma semana O ciúme brotou, eu quis bancar o sacai A nota cheia de zé por vim, querendo chegar Mas eu sei que tu é minha, não vou nem me preocupar Ai que saudade que eu tô, saudade daquela malandra Me chamando de amor, e me arranhando na cama Ai que saudade que eu tô, saudade daquela malandra Me chamando de amor, e me arranhando na cama Me desculpa amor, por ser um sacana Vamos conversar, te quero aqui na minha cama Eu sei que sou sumido, tô tentando melhorar Mas eu sei que você ama, quando eu te faço gozar Ai que saudade que eu tô, saudade daquela malandra Me chamando de amor, e me arranhando na cama Ai que saudade que eu tô, saudade daquela malandra Me chamando de amor, e me arranhando na cama Te quero aqui na minha cama Geral já falou, começou a comentar Que esse meu ciúme ia nos separar Começou a patifaria, começou a atrapalhar Eu que te tirei da rua, e pedi pra namorar A gente brigou, já faz uma semana O ciúme brotou, eu quis bancar o sacana Tá cheio de zé por vim, querendo chegar Mas eu sei que tu é minha, não vou nem me preocupar Ai que saudade que eu tô, saudade daquela malandra Me chamando de amor, e me arranhando na cama Ai que saudade que eu tô, saudade daquela malandra Me chamando de amor, e me arranhando na cama Me desculpa amor, por ser um sacana Vamos conversar, te quero aqui na minha cama Eu sei que sou sumido, tô tentando melhorar Mas eu sei que você ama, e eu te faço gozar Ai que saudade que eu tô, saudade daquela malandra Me chamando de amor, e me arranhando na cama Ai que saudade que eu tô, saudade daquela malandra Me chamando de amor, e me arranhando na cama Te quero aqui na minha cama Te quero aqui na minha cama Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado